Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Vitor Molizelli, galera, e hoje estamos aqui, tá, com 5.068 troféus, galera, se você não tá vendo a live, tá perdendo, se você não tá vendo a live na StreamCraft de segunda a sexta, a partir das 19 horas da noite, mano, você tá perdendo, olha só o tanto de troféus que eu subi na live, tá, e olha só, é, mano, tá uma loucura, mano, tá uma loucura, vai lá na StreamCraft, me segue lá, abaixa o aplicativo, coloca meu código aqui também, ó, FC52561, você vai conseguir aí ganhar mais moedas lá também na StreamCraft, beleza, vamos lá, hoje eu quero fazer três partidas tranquilas, beleza, três partidas tranquilas, e eu, galera, quero falar um negócio pra vocês, que eu liberei os guardas reais, é guardas reais que chama, eu não lembro, caramba, mano, deixa eu dar uma olhada aqui, eu liberei aqui, é, os recrutas reais, tá, eu liberei os recrutas reais, eu fiz o desafio na live e consegui liberar eles, beleza, olha só que belezinha aqui, ó, um mel, um mel, e essa carta, cara, ela é muito apelona, mano, ela é apelona a ponto, a ponto de o negócio ficar ridículo, tá, porque quando eu joguei o desafio, eu joguei essa carta no desafio, e eu falei, mano, como que um cara vai defender, olha só isso aqui, em nível de torneio, velho, como que um cara vai defender 199 vidas de escudo, 440 pontos de vida, me fala, dos três lá, dos dois lados, vai ser três de um e três do outro, cara, é surreal essa carta, essa carta vai levar um nerf, com certeza, porque é muito apelona, ela deveria custar aí, cara, não sei quanto que ela, sei lá, uns oito de elixir, porque, pô, ela é muito forte, cara, ela é muito forte, mas, ó, assim, eu gostei bastante da carta, a carta, ó, é um mel, porém, eu acho, eu acho, assim, na minha opinião, que ela tá muito apelona, tá, então, vai sofrer alguma coisinha, sim, galera, vai sofrer alguma coisa, porque eu senti muita coisa ali, é, de diferença, de, de, sei lá, de carta, porque você gasta seis de elixir, ataca dos dois lados, o cara vai gastar mais de seis de elixir, pra suprir isso tudo, e, assim, o, e a gente não sabe, quando o cara solta os guardas em linha reta, ali, vai três de um lado, vai três do outro, certo? Beleza, até aí tudo bem, mas aí, ele, a gente não sabe o que que vai vir na frente ou atrás desses guardas, desses recrutas reais, então, fica bem, bem doido, e não sabe que lado que o cara vai tacar, é, o suporte pros recrutas reais, é, mano, não sei, não sei, realmente, ficou muito doido isso, bom, vamos lá, vamos ver essa loja aqui, e vamos ver o que temos aqui, temos os porcos reais, temos a bolsa de ouro também, vou comprar a bolsa de ouro e também, vou tá comprando os porcos reais, tá, é uma carta nova, então, é, é legal, tá, comprando ela, principalmente os porcos, porque os porcos são bastante bacanas, let's go, vamos lá, vamos aqui, ó, estamos com esse deck, tá, é, um deck ótimo, um deck incrível, é, fiz algumas alterações, coloquei tronco e o golem de gelo, vamos colocar aqui as cabanas de goblin, é, vamos colocar também o, esse, né, olha, ganhei mais recrutas ainda, isso é muito bom, cara, é bom, é bom liberar a carta antes, que você já vai ganhando ela, né, e tudo mais, vamos lá, vamos buscar adversário, vamos ver quem a gente encontra, pegamos o Tobias, ok, Tobias, help me, Tobias, vamos lá, vamos ver como que ele defende o meu corredor primeiro, né, e o problema é o seguinte, tá, esse é o problema aqui do negócio, mano, esse corredor bateu, mas bateu muito na minha torre, cara, bateu muito na minha torre, e eu não tive muito o que fazer, ô louco, ô, meu tornado tava ali faz tempo, ou não? o meu tornado tava ali na minha carta, e eu vacilei de não puxar o corredor, o que aconteceu comigo agora? Não entendi, tá, beleza, vou puxar isso aqui, beleza, vou tá colocando o goles de gelo troncada pra acabar com tudo, e beleza, conseguimos segurar até que muito bem, esqueletinho, por favor, deu certo? Deu, 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 isso é muito bom, cara, isso é muito bom que agora eu coloco o lançador, o lançador vai conseguir fazer um belo, dê um trabalho contra esse cavaleiro e contra esse cara que tá usando o morteiro, tá? Bom, o lançador vai conseguir aí fazer muito bem o trabalho dele, vou nem gastar o tornado aqui, tá, galera, eu vou deixar ele bater, não tem problema, e agora, mano, eu vou fazer o possível para fazer um ataque aqui e tudo mais, e let's go, vamos ver o que ele vai fazer, colocou ali o morteiro e tudo mais, olha só essa mosqueteira dando aquele suporte, e olha só como nós vamos bater bastante ali na torre dele, beleza. Troncadinha pra acabar com tudo isso, bom, nós sabemos que é um deck de morteiro, então sempre eu vou tá economizando o meu lançador. Não vou bobear com a minha mosqueteira também, vou colocar ela aqui, tá, caso ele tenha, sei lá, um foguete ou alguma coisa semelhante, vou tá colocando o meu lançador, corredor, e olha só, ele tem bola de fogo, ele jogou muito bem agora, e vou tá colocando também o meu golem de gelo, pra fazer, beleza, 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 eu tenho que jogar a minha troncada aqui, e novamente, cara, ele vai fazer um belo de um dano, cara, meu Deus do céu, mano, eu vou tá perdendo esse cara, mano, tá, corredor, corredor, por favor, faz um belo de um trabalho pra mim, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, é, não vai dar, galera, vou tá perdendo desse cara com o morteiro e tudo mais, e ele tem a bola de fogo, e tudo mais, e a bola de fogo acaba com a minha torre, mano, eu, eu acho que deixei o corredor dele bater muito na minha torre, por isso que acabei perdendo essa partida, mano, o corredor dele não deveria ter batido, mano, vacilei, deveria ter utilizado o tornado mais vezes, e eu acabei deixando ele bater bastante na minha torre, e foi um erro fatal, isso aí, foi um fatal, vamos colocar meu corredor, beleza, tranquilo, tranquilo até aí, ó, olha só como o foguete vai, o foguete vai acabar com tudo, o cara colocou a bruxa ali, e o meu lançador já tá preparado pra acabar com essa bruxa, tá, hum, vamos ver o que que vai vir, beleza, vou tá colocando essa, ó, e ainda bem que eu não coloquei o lançador, tá, galera, porque, meu Deus, meu Deus, essa bruxa, não, ô, louco, 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 colocou tanto esqueleto aqui, brother, e tá demorando pra sair essa troncada, internet, ajuda aí, e nunca assinem netcombo, porque é horrível, pra jogos é horrível, tá, galera, não assinem essa internet, tô ficando louco, beleza, pelo menos ele deixou bater ali, ok, vamos, tá, fazendo isso aí, gole de gelo, beleza, mesmo ter colocado esse gole de gelo, nós não vamos conseguir aí acabar com esse gigante, tá, mano, eu vou perder três partidas, eu vou perder três partidas, não, calma aí, eu tô pensando na terceira já, você tá me tirando, eu vou, eu vou, eu vou virar essa partida, tá, eu vou virar essa partida, calma, galera, calma, calma, dias ruins acontecem, vamos colocar esse foguete, não posso deixar ele com o coletor de elixir, e tudo mais, beleza, minha mosquiteira vai conseguir fazer um dano, vou deixar agora ele bater ali, tranquilamente com isso, vou tá colocando meu corredor, tá, corredor aqui, vamos ver o que ele vai fazer, colocou ali a bruxa, beleza, duas batidas, né, corredor, beleza, duas batidas, é, ok, vou colocar o gole de gelo pra cá, e também vou colocar meu lançador aqui, é, isso tudo, e esse cemitério, tá conseguindo irritar bastante, irritar até que muito, tá, hum, olha só como aquele gigante vai bater na minha torre, velho, meu Deus, velho, não, não tô acreditando, mano, essa bruxa tá, tá, beleza, vai lá, corredor, faz o seu trabalho, beleza, vou ter que colocar isso aqui, vou ter que colocar minha mosqueteira, e tudo mais, eu tenho 15 fucking segundos pra tentar segurar isso, eu não vou conseguir segurar, velho, eu não vou segurar, será que eu consigo? não vou conseguir segurar, eu não vou conseguir segurar, ah, velho, por quê? Por quê? Por quê? Tá, beleza, beleza, voltamos pra 5.012, o que eu subi na live, eu perdi em vídeo, mano, o que que acontece, cara, que eu jogo bem na live, e jogo ruim em vídeo, o que que tá acontecendo? Vamos lá, mano, eu não posso perder 3 partidas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não posso perder partida, eu não posso perder essas 3 partidas, tá, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar isso daqui, vou colocar minha mosqueteira, calma, respira, olha, mano, o gigante real, tá, tá, vou ter que colocar, espero que não tenha, o cara tem zap, o cara tem as cartas na hora certa, os caras tem as cartas na hora certa, o cara tem também os bárbaros do outro lado, tá, deixa eu colocar minha mosqueteira, a mosqueteira vai conseguir fazer ali, alguma coisa, tá, lançador, faz alguma coisa ali também, por favor, tá, beleza, hoje não é o dia, hoje não é o dia, vou colocar o corredor, ok, corredor, por favor, beleza, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom nada que esse zap dele bloqueou, né, as coisas aí, mas beleza, vamos colocar esse esqueletinho, esqueletinho, pra matar a princesa, beleza, tá, tá, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, vou colocar meu golezito, golezito de gelo, novamente, ele vai vir aí com isso tudo, então vou ter que colocar minha mosqueteira, pra dar um, 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 ok, troncada, troncadinha, boa, e corredor, mano, ai, nossa, quase, quase, beleza, 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 acaba com esse, acaba com isso, acaba com isso, beleza, 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 bateu bastante, bateu bastante, vamos colocar esse esqueletinho, esqueletinho aqui, pra distrair essa belezinha toda, vou colocar agora meu golezito, de gelo, vou colocar lançador, e novamente vou fazer um ataque, na torre dele, espero, tá, let's go, let's go, let's go, junto com aquela troncada, ele errou o meu corredor, isso foi muito bom, isso foi ótimo, na verdade, olha só que pedrada, que pedrada, meu amigo, agora eu não posso deixar isso chegar, tá, eu não posso chegar, sai, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, troncada, e, corredor do outro lado, ai, 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 ele gastou a bola de fogo ali, ele gastou a bola de fogo ali, cadê o esqueletinho, esqueletinho, gole de gelo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não chegou a tempo meu gole de gelo, ok, 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 ah, cara, ah, cara, era só meu gole de gelo chegar a tempo, mas não, a internet não ajudou, obviamente, obviamente, a internet não ajudou, mas ok, beleza, demorou pra sair ali, né, demorou pra sair, o gole de gelo aqui, beleza, 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 mano, vai dar ruim, velho, tá, mosqueteira, não vou conseguir, eu vou perder três partidas mesmo, seguida, cara, por causa de um golem de gelo, por causa de um golem de gelo que demorou pra sair, velho, por causa de um golem de gelo que demorou pra sair, velho, por causa de um golem de gelo que demorou pra sair, velho, por causa de um golem de gelo que demorou pra sair, e eu perdi, voltamos pra 4.980, infelizmente, tá, e é isso, mano, eu não vou, eu não vou, eu não tenho o que falar, Não tem o que falar, hoje não foi o dia Hoje não foi o dia, velho Eu não acredito, mano Mano, tá Não vou me lamentar mais Não vou me lamentar Eu tenho mania de me lamentar muito Para, parou Parou, acabou, acabou Essa partida acabou, já era 4.980 Eu não vou puxar outra partida agora Porque pode dar merda, tá, pode dar ruim Pode dar ruim mesmo Porque eu tô numa pilha aqui agora É isso, galera, espero que vocês tenham gostado Porque perdi 3 Eu perdi 3 partidas Não foi uma Foi 3 Eu já tinha chegado a 5 mil E eu perdi 3 3 partidas seguidas Quem que perde 3 partidas seguidas? Ninguém, ninguém, só eu Eu que perco 3 partidas seguidas É Não acredito uma coisa dessa Tá bom, beleza Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Caso ainda você não seja inscrito Deixa aquele like E não se esqueça Segunda, sexta A partir das 11h Eu faço live da StreamCraft Então cola lá Que é nóis Beleza? Então espero que vocês tenham gostado É nóis, tamo junto Fiquem bem E fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON